É, para quem diz que a bomba d'água da marca URBA é boa, tá aí ó, não tem nenhum ano, não rodou nem 20 mil quilômetros e já tá aí ó, jogando água pra fora. Tá aí, a porcaria da marca URBA, que ao longo de anos, ao longo de décadas, né, tinha ela como codinome original, hoje não passa da pior, hoje eu dou mais, digamos assim, que prioridade para as marcas em diesel, também conhecida como Paralela Nakata, como concorrente da própria URBA, né, tamo aí ó, certo? Muitos dirão, a tensão da correia tá fora do normal, não, não tá, A tensão da correia se tava ok. E vou ser sincero pra vocês aí galera, ó, essa aqui já é a décima bomba d'água da marca URBA, que eu troco nos últimos 14 meses, por conta de, francamente eu acho que a URBA tá economizando na matéria-prima, aí não tá se importando com nós reparadores, nem com os consumidores finais, né, aí, tamo aí ó, tamo aí, vou pegar essa bomba d'água, vou levar pra garantia, o que vão me dizer? Não, garantia é 90 dias, é legal, 90 dias, e eu falo o que pro cliente? Não, claro. Não, não, Thoughts. Não, não, não. Não, não, não. Então, só está aqui. Então, por favor.